Você diz que não precisa Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim A fé de coração Porque a mão precisa Tem que ser assim Esse é o meu coração Porque a mão precisa A máscara 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 Se inscreva no canal